Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao último vídeo da noite, isso mesmo galera, olha só o que chegou na nossa loja galera Arma X X-Men, novo Wolverine na loja galera, custando seus devidos 2 mil V-Bucks aqui o pacote com todos os itens E galera, me perdoem tá pelo atraso, eu tava postando os vídeos dos desafios, tanto que no meu canal principal e tanto no canal Gabriel Jeff Tarefas Hoje eu entrei no PC um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, beleza? Então os vídeos já estão todos nos canais aí, só vocês darem uma passada aí, beleza? E bom galera, vamos que vamos sem enrolação, eu vou comprar aqui primeiro pra gente poder ver no nosso inventário que é um pouco melhor né Porque minha câmera tá na direita e também a skin vai ficar na esquerda tá? Então olha só galera, a skinzinha é muito top, já vai equipar tudo, 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 beleza? Então vamos que vamos, bora lá galera E só lembrando galera, na hora de você comprar os itens do Wolverine ou qualquer item que seja, código Gabriel Jeff na loja hein Que Deus abençoe a todo mundo que tá acompanhando, eu tô sempre ajudando vocês e vocês me ajudam de volta, beleza? Então vamos que vamos, let's go e vamos lá, já tô aqui no meu vestiário pra gente dar aquela famosa olhada da nossa skinzinha nova Tá aqui ó, arma X, Logan, a primeira arma X, codinome Wolverine, parte do conjunto arma X galera Bom, como vocês podem ver, a skin aqui do Wolverine é muito top, tem dois estilos tá galera? Olha só, esse daqui é o primeiro estilo, muito doido né? Com capacete, olha só que legal E também temos aqui ele sem o capacete, olha só o estilo galera, qual que vocês preferem pra jogar? Já fala aí pra mim nos comentários se vocês preferem ele sem o capacete ou com o capacete? Fala pra mim aí nos comentários que eu quero saber Bom, eu vou testar os dois estilos né? Primeiro eu vou testar o primeiro, então vamos que vamos Já tá equipado, temos aqui também a mochila né? O acessório pras costas que é esse daqui Aparelhos do Experimento X né? O Experimento X Usados na tentativa de controlar o assassinato perfeito, parte do conjunto arma X Olha só galera, muito top, tem ali uma telinha né velho, com uns detalhezinhos também Muito bonitinho, combinando com a skin E esse acessório pras costas tem dois estilos também tá? Tem esse aqui que é o primeiro e tem esse daqui que é o segundo Olha só, olha que top galera, o que vocês acharam? Fala pra mim aí ó, esse daqui é o primeiro né? Com o capacete que fica nas costas, esse daqui é o sem o capacete Só não sei porquê, não tá aparecendo o capacete aqui ó Na fotinha ali do estilo, tá aparecendo que tem o capacete sim Mas aqui ó, não tá, tá sem o capacete Que estranho né? Fala pra mim o que vocês acharam, vocês curtiram? E vamos testar também aqui a picareta né galera? Garras da arma X, esse daqui só tem um estilo só Garras de adamantium praticamente indestrutíveis Parte do conjunto arma X galera, como brilha né? Meu Deus do céu velho, essa picareta aqui tá brilhando demais Quero ver como que é na partida, que top Olha só como que fica ali na mão do Wolverine cara, fica muito da hora né velho Muito top, tá lá Bom, e aqui também temos um, vamos ver o que a gente tem aqui que a gente tá perdendo É um envelopamento, a gente tá perdendo de ver o envelopamento Então vamos lá, vou entrar aqui no nosso vestiário A gente vai vir aqui nos envelopamentos Ah, só lembrando né, clica aqui no triângulo e coloca aqui aplicar pra todos Pra gente poder ter aí em todos os itens aqui do jogo, beleza? Rastreador X, mostre seu estilo, parte do conjunto arma X Olha só mano, que bonitinho né? Muito bem feito E agora vamos dar uma olhada aqui também nos outros itens aqui ó Olha só galera, esse daqui na R fica desse jeito Muito top, parece que tem ali uma contagem de kills Eu acho, tá com o número 8 Posso estar errado? Eu não sei Mas que da hora pessoal Ó, passando aqui agora pra arma da sniper né, no caso aqui Eu não sei se aquilo ali é um contador de kill A 08 mesmo, se é alguma referência que eu não peguei Se vocês souberem me falem aí nos comentários que eu quero saber Me corrijam tá, pode corrigir E temos aqui também a Rocket né, RPG Que da hora galera, muito top E o que a gente vai testar agora também? No nosso modo de Lego Olha só como que ele fica aqui no estilo de Lego Vou colocar aqui no nosso personagem pra gente dar uma olhada E olha só Olha ele aqui galera Todo bem detalhadão né Mano, acho que eu não preciso falar nada Mas essa skin aqui do Wolverine tá muito bem detalhada A gente não pode falar o contrário disso né Porque tá muito detalhada essa skin Tá muito bonita gente Então vamos lá galera Vou começar aqui vendo pelo modo de Lego E já já a gente vai pro Battle Royale Então, bora pro modo de Lego Entra aí galera Estou no nosso mundo de Lego a partir de agora E tá dando aquela famosa chovida né Chovida, chovendo Olha só A Clementine aqui Que isso Galera, olha a skinzinha dele Como que tá bem detalhada né pessoal Que isso Tá muito bonito aqui em game mano Olha só Que da hora né Gostei do capacete dele Tem uns detalhes muito bonitinhos aqui no modo de Lego E a gente vai testar ele aqui no modo furtivo Ele fica desse jeito Olha só Modo furtivo abaixadinho Temos aqui também aqui O machado na mão Fica desse jeito Como vocês podem ver A espada na mão fica assim E a picareta na mão fica desse jeito aqui também E aí, o que vocês acharam? E de bônus galera Tem aqui também sabe o que? O sabre de luz Olha que top Parece que combinou com ele né Por conta ali de alguns detalhes vermelhos ali da skin Mas e aí pessoal O que vocês acharam da skin? Vocês curtiram? Fala pra mim nos comentários que eu quero saber Agora a gente vai testar lá no modo do Battle Royale Aí galera Estou aqui no lobby Porque a gente vai entrar no Battle Royale Mas a gente vai testar no nosso modo né Entrar aqui na loop E pesquisar aqui por GabrielGF Que você vai encontrar sabe o que? O nosso mapinha Locker Tester Pra você testar skins e itens O código que tá aparecendo na tela E também você pode clicar aqui no coraçãozinho Pra você favoritar esse mapa Pra sempre quando você quiser jogar né Testar suas skins Você já vai ter esse mapa salvo Na sua lista de favoritos Pra você jogar a hora que você quiser Beleza? Então já vem aqui Favorita o mapa E let's go pro Locker Tester Já tá aqui Selecionado E vamos puxar essa partida Tamo entrando na partida Aí galera Se liga só Estou aqui dentro da partida E olha só Esse skin Meu parceiro Que coisa maravilhosa mano Tá muito bem detalhado velho E é isso como eu falei pra vocês galera Essa picareta aqui Tá que brilha aqui dentro da partida Brilha bastante Olha isso velho Mano Tá muito da hora Essa skin aqui Ela tá muito bem detalhada cara Olha isso Na gameplay ficou muito legal velho Correndo aqui com a mochilinha nas costas Acessório pras costas né E o acessório pras costas de perto Fica desse jeito que vocês estão vendo Olha só Bem mais detalhadinho E agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o acessório pras costas Você liga só Aí galera Olha só Agora sim Tá bem mais clean né Tirei aqui a mochilinha Apesar que aquela mochila né Aquele acessório pras costas É muito pequenininho Não atrapalha tanto né E assim ele fica muito mais clean né Ok Mas tem uma coisa que eu quero falar pra vocês né Vocês viram aqui Que a gente tava equipado aqui Com o acessório pras costas Com a versão do capacete Só que tipo assim Não tá mudando nada Sem capacete E com capacete Ó Com capacete Vamos ver como que fica Assim é com o suposto capacete Que não tá aparecendo E agora eu vou tirar né Vou deixar aqui capacete sem ó Vou sair aqui Vamos ver Tá Não tem o capacete E aí pessoal Vocês sabem como que arruma isso? Tá bugado? Fala pra mim nos comentários Que eu quero saber E bom pessoal Vamos testar agora a skin andando Correndo Escalando E agora deslizando Agora pulando Saltando pra objetos Agachado fica desse jeito E andando agachado Fica desse jeito aqui também Agora a gente vai testar de noite Olha só como que fica a skinzinha Tem alguns detalhes Alguns brilhos também E a gente não precisa nem falar nada Pra essa picareta né Olha como que brilha rapaz Meu Deus do céu Bom Tá ali as telinhas né Pequenininhas ali ó Em amarelo e vermelho também ó Piscando Muito da hora velho E aí O que vocês acharam da skin aqui de noite? Vocês gostaram? Vocês curtiram? Fala pra mim nos comentários Que eu quero saber hein E mirando com a arma fica desse jeito Olha só Bem clean Bem de boa Agachado fica desse jeito Mirando também Olha só Mirando nos alvos fica desse jeito Agachado mirando nos alvos fica assim também Aproveitando que a gente já tá aqui A gente vai dar uma olhada ali no envelopamento Olha só que bonito galera Que nem a gente viu lá no menu né No lobby cara Que da hora Muito bonito mesmo Ah agora eu tô entendendo É o contador de balas tá 33, 32, 31, 30 Olha lá ó 3, 2, 1 Acabou Zero Agora vai voltar pra 35 Tá vendo? Vai recarregar ó Vai voltar pra 35 de novo Olha que legal Ué tá 29? Ué voltou pra 34 Tá Tem alguns bugzinhos ali na contagem Ó Tá 34 Vai recarregar É pra subir pra 35 Correto? Tá 34 ainda Aí se eu der um clique Ainda vai ficar 34 ó Olha lá Aí agora vai pra 33 É tá bugadinho ali Mas já já eles consertam E eu gostei galera É sério mesmo Tá muito top aqui o envelopamento Agora vamos testar aqui a picareta Ó Que da hora Passa logo 3 rastros né mano Que da hora ó Da hora Deixa eu ver aqui também Na árvore Pra ver como que fica Olha só Da hora E agora a gente vai ver também aqui No metal Vamos ver E o segundo estilo fica desse jeito Galera Olha só mano Agora sim Não tem mais aquele capacete em cima E fica desse jeito E aí O que vocês acharam? Da hora? Tá aqui galera A skinzinha nova aí Do Wolverine Super aprovada Curti demais E eu quero muito que vocês comentem O que vocês acharam Dessa skin? Fala aí pra mim nos comentários Que eu quero saber E não esqueça Na hora de você comprar Essa nova skin Ou qualquer item que seja Vem aqui na loja E usa o código GabrielGF Na loja Que Deus abençoe Todo mundo que tá me apoiando Tô sempre ajudando vocês Vocês me ajudem de volta E apoia aí Beleza? E depois vem aqui na lupa né E pesquisa aqui por GabrielGF Pra você entrar nos meus mapas criados No meu caso Eu tenho um mapa criado no momento Que é o Locker Tester Pra você testar os seus 15 itens Código que tá aparecendo na tela E também você pode clicar aqui No coraçãozinho Pra você favoritar Pra sempre quando você quiser Testar os seus 15 itens Você já vai ter esse mapa Na sua lista de favoritos Pra você testar a hora que você quiser Não esqueça galera Deixa o like nesse vídeo E se você tiver Discord Entra no meu server do Discord Que tá na descrição E agora vai maroturando os vídeos Que tão aparecendo na tela Nesse atual momento Beleza? Porque saiu vários vídeos aí no canal Inclusive das missões Que também tão aí aparecendo na tela Talvez? Ou tá na aba vídeos do canal E se você assistiu até aqui Comente lâmpada É isso pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo